Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje estou aqui com o pessoal da Cal. Fala oi, gente! Oi, gente! Eu estou com o Gabriel, o Tio Morcego, o Igor e o Adriano. E nós vamos fazer o desafio Não Pode Pular no Flea. Que mapa, gente, a gente vai sofrer? Que mapa... Gente, aqui, ó. Esse é o melhor mapa que não precisa pular, ó. Esse aqui. Gente, a Vera também não pode pular, tá, gente? Ninguém pode pular. Ai, meu Deus, tu marca. Eu, a Vera... Porque eu sou a fera, nossa, que ó... Meu Deus do céu. Nem pela janela pode pular, Gelo? Não, não. Nem pela janela. Tem que abrir a porta. Se for... Se for alguém... Se eu ver alguém pulando janela, pulando... Oi, Igor? Eu vou fazer uma bulada pra gente falar, Gelo. Acabei de te ver, Igor. O mapa pra fera, ele é bom, por causa que tem umas plataformas pra gente subir e ir pra janela. Tem vezes, inclusive, eu acabei de fazer isso. Então, é assim. Não pode pular. Se pular, vai ter que se entregar pra fera. E se a fera pular, ela vai ter que dar o jogo de graça pra nós. Então... Eu repreendo toda a obra de Papa Maria, feita por esse inscrito. Obrigada, inscrito, por esse maravilhoso desafio que você fez por nós. Ah, não, não, não. Parece que eu vi uma galeta... Ai, meu... Não, olha. Eu nem... Eu nem vi que eu tava perto de um buraco. Eu tinha esquecido. Não, 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 não. Ai. Se der com a burra, eu ia. Eu ia dar pra rolar. Eita. Mas, Igor, dá pra você ter fechado a porta, né, querido? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, muito obrigada, Timor. Gente, eu me dei mal. Eu quase pulei a janela, gente. Já foi quase. Gente, a minha pressão desceu pra tão baixo que eu não sei nem se ainda tô vivo. Gente, é impossível não pular. Perdi já. Não, é impossível. Não, e o pessoal vai ver, né? Não tem nem como eu esconder. Se eu pular, eu vou ter que me entregar. Sigo. Não, velho. Não, é difícil, velho. Eu continuei correr, velho. Você não tá trazendo nenhuma... Você não tá trazendo nenhuma... Gente, olé agora é só igual aqueles olé de nube. Sabe que você vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Volta pro lado, encosta na parede. Meu, olé é só de nube agora. Porque pular... Eu já perdi o Igor uma vez por causa que as cápsulas aqui tinham... Ai, aqui não tem mais. Eu pensei que tinha aquele buraco ali. Que tinha antes. Tem mais não. Tchau, tchau, Gabriel. Ai, eu pulei! Ai, eu pulei a mesa! Eu pulei a mesa! Gente, eu pulei a mesa, vai. Eu pulei a mesa. Gente, desculpa, é impossível. Eu fui involuntário. Quando eu vi, eu já tinha pulado a mesa. Não deu, não deu. Infelizmente. Eu me saquifiquei pro Gabriel porque eu pulei a mesa também. Meu Deus! Alguém aí não pulou, hein? Não, não me salva. Eu pulei. Não, é verdade. Não, é verdade. Não, mas... Eu ainda não pulei. Não posso ter uma chance? Não posso ter uma chance? Sei lá. Eu fui capaz do Gabriel. Você vai me dar uma chance? Você que sabe. Se quiser, eu aceito. Eu aceito. Ai, caramba, você veio pra cá. Pior que não tem, cara. Esse mapa aqui... Ou é janelinha... Cara, não dá. Não tem como. Ó, aqui eu não sei. Aí, ó, passei. Mas, meu, é mó dificuldade pra você passar sem pular. Não consigo. Eu não estou camperando. É que eu ia tentar passar. É lontano, não sei como tem. Ó, não dá, cara. Eu consegui a gente passar uma vez. Nesse mapinha aqui mesmo. Você tem que dar a volta, mano. Ai, não é porta aqui. Parece que eu vi alguém. Não, gente. É melhor me matar, sério. Eu tô... Eu tô muito perdida. É você, Timor, se... Olha lá. Não tem como... Não tem como... Gente, eu escalei o armário. Eu não pulei. Eu escalei. Ai. Pode. Ele falou que... Ele falou que me deu uma chance porque eu pulei. Dessa vez eu não pulei. Eu simplesmente fiquei... Eu fiquei presa. Eu fiquei presa numa mesa. Eu fiquei presa numa mesa. Então pode me salvar. Gente, desafio dificílimo. Dificílimo esse desafio. Não façam. Se você gostou e você quer fazer, deixa o seu like. Se você não gostou e não quer fazer, também deixa o seu like. Porque assim, esse desafio é só para os fortes. E a Angélica me vê, ela morre. É, realmente. Olha, eu vou seguir o tio morcego que ele sabe. Ele tem cara de que sabe o que tá fazendo. Eu sei. Eu não sei nada do que eu tô fazendo da minha vida. Ele tem cara de que sabe pra onde tá indo. Aqui, ó. Olha lá, não disse? Eu vou atrás dele, porque ir atrás dele é sucesso. Eles foram por aqui. Eles andaram aqui. Ai, eles viram aqui. Eles passaram por aqui. Ai, eles viram esse negócio. Cara, minha vida tá muito cheia. Nossa. Não, porra doinha. Porra doinha. Não, minha vida tá assim, tipo... Meu Deus, eu tô indo pelo mesmo lugar. Meu filho, como você saiu daí? Porque assim, eu tô presa num mar de janeiro. Só tem janelas aqui. Só tem janela. Pelo amor de Deus. Senhor amado. Meu pai da glória. Olha, é mesa, é cadeira, é tudo. Que isso? Ah, já tá feito isso aqui. Errou. Pegou um morcego. Eu peguei o celular só pra pegar o morcego. Meu Deus. Tinha um morcego aonde? Tomara que ele... Ah, você tá com a vida cheia também, né? Aí, se você ver, a vida dele não tá mais... Aí, aqui que tem... É aqui, não era? Deixa eu ver. Ah, não é. Eu vou pegar a bela, eu tô... Ai. Não. Meu Deus. Sobe, peste! Não. Não. Aqui sobe. Olha que peste. Aqui sobe, ó. Ó, aqui sobe. Agora aqui não sobe. Olha, que peste. Não, 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 não. Meu Deus. Levei a hit de novo. Ixi. Ixi. Meu Deus do céu. Jesus amado. Pera aí, aqui já foi também. Eu tô perdida no mapa. Santo pai amado. O Gabriel pegou o tio morcego. Coisa inédita aqui no canal. Vai, Angélica. Vai, Gê, vai, Gê. Eu não sei pra onde eu vou. Aqui. Tô escutando os passinhos dela aqui. Vai lá, por aqui. Não, mas... Não tem como pular. Pera aí, pera aí. Como? Como? Tem uma porta ali do lado. Mas acho que não vai dar tempo. Eu morri. Jesus amado. O negócio é do outro lado? Como assim? É, não vai ter, não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Ok. Não vai ter, não vai ter. Oxi. Deu bloque. Não, não é que deu bloque. A marreta mateu no ar. A Angélica é ela. Gente, aqueles olé de nube. Vocês nunca levaram? Nossa, eu levo sempre. O nube vai pra um lado, vai pro outro. Você fica olhando e você fala, como? É, gente. Muito triste. Desafio do não pode pular. inscrito. Não manda mais, tá? Manda lá no canal dos meus haters. Que eles vão gostar. Tem vários. Eu posso passar na lista pra você. Gente, é o seguinte. Meu Deus, deu bloque, hein? Ainda bem. O problema é que não tem outra porta. Gente, eu falei da mansão. Porque o mapa da mansão, cara, a gente ia ganhar muito. Cara, lá tem muito negócio que você sobe sozinho. Ó, aqui dá pra subir sozinho nesse negócio. Por isso que eu falei, vamos no mapa da mansão, gente. Vocês querem tentar o mapa da mansão? Pode ser. Então vai. Pode ser. Vamos ver o mapa da mansão sem pular. Pula agora. Tudo que você tiver que pular, ó. Seja feliz. Se liberta. Se liberta. Se liberta. Pula. Pula. Vira. Agacha. Agacha. Pula. Aqui, ó. Deixa eu ver. Qual que é o mais difícil? Não, aqui, ó. Não, não. Aqui, gente. Aqui não tem janela praticamente. Aqui, ó. Não, tem janela assim. Tem janela assim. Tem janela. Tem janela, né? E agora, gente? Era o porto, era o porto. Vai, vamos ver a bosta aqui. Pula. Pula bastante. Pula bastante. Meu Deus, eu vou ter que tirar o dedo aqui do lugar do pulo. Meu Deus, meu Deus. O Igor já tá se preparando pro nosso próximo desafio. Ó, já tô num lugar que não pode... Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir pegar ninguém, né? Cara, você nasce. Não, olha. Não, esse desafio não pode nem ser. Meu, esse desafio... Eu já pulei aqui na parte... Será que eu já pulei? Será que eu tô ouvindo? Será que tu respira? Não, mas não pode pular, né? Tá bom. Não pode pular. Não pode pular no free de facility. Acho que esse aqui não dá pra... Olha, eu acho que nenhum desses mapas que a gente votou, assim, ajudou a gente. Se você tiver na ponte, você tem que cair naquele buraco da ponte. Pulou, tá? Quem pulou? Vale pular caído? Não, nem caído. Não pode. Mas já que você deu... Não, já que você deu uma chance... Vamos dar uma chance pro Gabriel, que ele deu uma chance. E ele pulou... É, ele pulou caído. Vai, ele pulou caído. Então, assim, pulou caído é... Né? Ai, meu Deus. Eu venho por aqui. Não, aqui tem que fechar. Ai. Posso terminar esse desse aqui, Marcelo? Peraí, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Essa brincadeira de não pular está mexendo com a minha cabeça. Já deram pra minha chance. Então, não pode pular, galera. Quem vê alguém... Ó, pode ser dedo duro. Eu já percebi, mas vai pensar tão bem de novo, né? Pode, pode... Ó, pode ser... Como que fala? Pode ser dedo duro. Se o amiguinho pular, pode contar. Ai, ó. Quem não me salvar é camper, timer. Você pulou, Isshirideki? Pulei não, não pulo. Eu sou evangélico. Ele não pulou. Não, mas... Ah, é evangélico... A gente gira no manto, né? É diferente. Meu Deus do céu. Muito bem. Gente, escritório. Falta um PC. Ai, meu Deus. Escritório, tá? Eu vou falar, Gabriel. Porque não me salvou. Ok. Eu tava tentando. Eu dei meu sangue. Ó, mas... Olha, sua sorte que eu tô aqui perto. Salvou já. Não deu nem tempo de eu tentar. Você viu, né? Eu vim pela escada sem pular. Tranquilinha. Eu vou terminar em meu PC. Eu vou deixar a cara aí. Ô, louco! Gabriel pulou de novo. Essa eu vi. É sério. Não. É costume. É costume. É sem pular no PC. Ô, gente. Quando eu vou errar no PC, eu pulo. Ô, Igor. Igor, pode pegar o Gabriel, que ele deu aquele pulinho no PC. Sabe aquele pulinho? Ô, Igor. Então, é um dos momentos que a gente passou junto. Eu sei que foram poucos, mas, cara, eu já era, tipo assim, eu nasci na mesma plastenta que você, eu nasci na mesma sangue, na mesma vida. Vai, Igor. Prende ele. Prende ele. A gente já saiu do meu saco. Acho que não é uma boa ideia abrir a porta aqui, né? Ele pegou. Ah. Sei lá. Não. Socorro, gente. Pular não pulou. Tu pulou. Tu pulou. Ah, é? Não pode pular assim. É, tu pulou. Já era. Pera aí, tio morcego. A gente tem que esperar o Gabriel e o Chirideki morrer. Porque eles pularam. É. Não, isso não é... Isso é vingança. Isso é vingança. Isso é vingança. Igor, vê que não serve me pegar. Vamos ver onde que dá pra subir aqui sem pular. Deixa eu ver. Olha aí, ele tava fazendo... Não. Ele tava fazendo PC, tio morcego. Ele tava fazendo PC antes de morrer. Não, no PC tá um pep, o Elsa. O Elsa tá um pep. Não. O Elsa tá um pep. Não. Ó. Aqui dá ótimo, morcego, ó. Sabia. Caraca. Deixa eu ver aqui. Aqui dá só se for de dentro, né? Ué. Nem se for... Ah, não. Dá se você pular na cadeira. Ou, quer dizer, se você andar na cadeira. É verdade. Andar na cadeira aí dá. Se você não andar na cadeira, não rola. É bom a gente saber essas coisas, porque fera, né? Fera pula e perde o... A rapidez. Se você não fazer o extra, é só você entrar no PC que tá... Você já vai combinar. É só entrar. Tá vendo, Gabriel, como é que é as coisas? Tô vendo. Eu? A gente tá junto nessa. Não. Um dia a gente tem amigo, outro dia a gente tem inimigo. O Gabriel... O Gabriel... Não. O Gabriel entrou no PC... Mano, ele pulou do nada. Deixa eu dar a minha desculpa. Quando eu vou errar o PC, eu dou um pulinho pra pessoa que tava aqui e eu não consegui fazer ele não errar. E meio que não apareceu o reloginho. Eu não. No lugar de eu andar. No lugar de eu andar e voltar e voltar. A minha mania, sabe qual que é? É sair do PC, tipo, ir pra trás ou virar assim e depois voltar. Então, eu não tenho esse problema. Isso não valeu. Eu tá... Isso não valeu. Isso aí é assim. Não valeu. Vem todo mundo aqui, gente. Adorei fazer essa brincadeira. Agora eu sei aonde que pode, aonde que não pode. Quando eu tiver de férias, eu não vou pular mais pra mim não perder velocidade. Vocês estão ferrados na minha mão. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau, tchau. Salve para YGabrielGamer e também para Itzlari. Um grande beijo.